Música Qual a maior dificuldade do pedestre no trânsito em Porto Alegre? Olha, eu acredito que é o movimento de ônibus o pior problema que tem, porque é ônibus para tudo quanto é lado, né? Isso aí é uma montoeira, a gente tem que estar se cuidando para não ser acidentado. Então, na verdade, o maior problema dentro da cidade de Porto Alegre, eu acho que é esses ônibus amontoados, um por cima do outro. Não respeito muito das regras básicas de trânsito, tanto da parte dos pedestres quanto dos motoristas. O trânsito é bem complicado, né? Quando a gente vai atravessar assim, né? Às vezes fecha, quando a gente vê, passa os carros, né? Aí a gente tem que ter o maior cuidado, né? Mesmo com a sinaleira fechada, né? Realmente é a falta de educação dos motoristas, né? Porque o sinal, às vezes, está aberto para nós e, mesmo assim, eles vão ultrapassando. Principalmente as motos também, eles não respeitam, né? Infelizmente, eu acho que tem que trabalhar mais sobre a educação no trânsito. É isso que eu tenho para dizer, porque eu, como motorista, eu respeito. Então, também eu espero mesmo dos outros colegas. Outra mão não dá para atravessar, porque vai arrancar a mão da gente, né? Está difícil. Toda vez que eu tento atravessar na faixa, tem um cara parado na faixa. Ou toda vez que o sinal está fechado por um pedestre e o pedestre avança o sinal, obrigando o motorista a reduzir a velocidade quando ele deveria avançar. Basicamente é isso. Olá, muito boa noite. Como podemos ver aí nessa enquete, nos cidadãos daqui de Porto Alegre, falando sobre esta disputa do espaço urbano entre os pedestres, os ciclistas, os motociclistas, os carros, os ônibus. E como inverter uma cultura que sempre privilegiou o automóvel nas vias urbanas? Como reduzir acidentes com ciclistas e atropelamentos de pedestres? É o assunto do programa de hoje. Nós estamos recebendo o mestre em análise políticas públicas pela Universidade de Turim, na Itália, vereadora aqui de Porto Alegre, Marcelo Escarboza. E também estamos recebendo o integrante do movimento Ativismo Pedestre, o Gonçalo Duran. E você que está nos assistindo, você pode participar do programa através da nossa página, no facebook.com.br, Cidadania TVE. Vai lá, curte a página e interaja aqui com a gente. Ou então através de uma pergunta pelo telefone, através do 3230 1530. Muito boa noite. Sejam bem-vindos ao Cidadania. Não surpreende, uma enquete como essa não surpreende em nada a vocês, como estão vendo. Vereador, como é que tem saída para essa situação? Eu acho que tem uma saída definitiva, não existe. A democracia é um regime da insatisfação. Nós vemos uma democracia com seus acertos e erros. Mas a questão toda é que há uma priorização hoje. E a priorização é para quem tem mais poder e quem tem mais poder está significado pelo automóvel. Então, o que precisa é uma inversão dessa lógica. O Código de Trânsito, lá no começo dos anos 90, já colocava a prioridade do pedestre nas ruas. Nessa regra, o menor sendo protegido pelo maior subsistente. Então, o ciclista protegendo o pedestre, o motorista ciclista, o do caminhão protegendo o motorista. Então, essa seria, em vez do maior, o que come o menor, é o contrário. Mas o que você vê é o contrário. As pessoas, o próprio fluxo das sinaleiras, por exemplo, está todo sincronizado para os automóveis. Por isso que, quando o pedestre aperta a botoeira, o botãozinho, demora. Tem algumas que não se... E quando abre, demora por quê? Demora porque ela está sincronizada no fluxo dos automóveis. E quando ela abre, ela abre por poucos segundos. Tem sinaleiras aqui que abrem por 8 segundos. Nós descobrimos uma de 4 segundos aqui em Porto Alegre. 4? De 8 eu sei onde é que fica a rua, mas de 4, de 10 segundos. Não dá para mancar, né? Nem o recordista que ele usa aí em volta, que ele conseguiria atravessar em 4 segundos. A situação é um pouco paleolítica, infelizmente. Não só em Porto Alegre, né? Mas eu vi uma questão que colocou uma das interventes das pessoas que saíram antes. E ela focava que o problema é a educação. Eu vou discrepar amistosamente, porque o problema não é a educação. Porque tudo que tem, entra no trânsito, sabe o que tem que fazer. Pelo menos os motoristas têm que tirar a habilitação fazendo uma prova, né? Então, o problema não é tanto a educação como falta de respeito. Educação tem, só que não usa. Foram educados para tanto, não usa. E depois não é. E o privilégio parece que é sempre do motorista, muitas vezes nem as calçadas. Perfeito. São respeitadas por motoristas, né? Sim, eu mesmo fotografei há dois dias atrás, ali na Rua da Ladeira. O pessoal está estacionando os carros, bem naquela voltinha ali, né? Estacionando os carros, colocando a traseira do automóvel em cima da calçada. Então, a calçada ali já é estreita. E esse é o problema, né? Outro problema, se fez ciclovia lá na 7 de setembro, certo? Mas a calçada é estreita. Então, as pessoas que já caminhavam na rua, agora caminham na ciclovia. Então, tem que cuidar também para não criar, assim, um elemento de confronto entre ciclistas e pedestres. Então, a prioridade é a do pedestre. Mas o confronto existe. Essa disputa de espaço é uma realidade de todas as cidades do mundo, eu acho. Claro, claro. Com exceção da Amazônia, talvez, quem sabe, mas não sei, né? Mas, assim, o que tem que ser feito? Como diminuir, como reduzir um pouco essa disputa, como a opinião de vocês? O que deve ser feito? Olha, o poder público tem que tomar partido. E, por enquanto, o poder público, o executivo, está tomando partido pelo carro. Porque tem muitas ruas que poderiam ter faixa exclusiva para ônibus, além dos corredores, para tentar fazer um pouco essa redistribuição do espaço. Se tem uma rua com três faixas, duas para carros e uma para transporte público, já está dando um espaço para quem está usando esse transporte público, se o conmover com um privilégio. Isso seria uma solução. Eu te diria, Maria, assim, que na regra geral, a gente tem dito, assim, que a projetação da cidade tem que retomar a escala humana das coisas. Isso, quem diz, não sou eu, são autores urbanistas mais renomados, que falam que quando você planeja uma cidade, você não pode pegar um mapa aqui e traçar sem se colocar no lugar das pessoas que transitam por ali. Então, a retomada da escala humana faz toda a diferença. Porque aí você, realmente, mesmo que você sacrifique um pouco a fluidez dos automóveis, mas você retoma a escala humana. Então, essa questão do pedestre é uma. A questão das calçadas é outra. Então, toda uma lógica de, a partir do pedestre ou da pessoa, você retoma a cidade. Do cadeirante, nas rampas de acesso. A questão da acessibilidade. Está falando ali, está mostrando a questão da acessibilidade, que também tem vários problemas nas calçadas e em tudo. Depois nós vamos acompanhar também sobre essa questão. Mas, Gonçalo, eu queria que você falasse um pouco do movimento. O que é o movimento ativismo pedestre? Olha, nós começamos a nos reunir com a frente parlamentar, e as pessoas que estavam debatendo como ter uma cidade mais humana, como ter uma cidade mais para as pessoas, entenderam que o cidadão, o átomo da cidadania é o pedestre. É aquela pessoa que consegue se locomover com velocidade humana e que consegue conferir as coisas que estão bem e as coisas que estão mal. Indo com a velocidade do carro, a gente não percebe, não sabe apurar. Tu és da Espanha? Eu sou da Espanha. Tem muitos especialistas, urbanistas, pessoas que estudam o trânsito, que falam que Barcelona é um exemplo pela questão das calçadas, que as calçadas, especialmente em algumas partes de Barcelona, como é que foi esse... não sei se tu conheces também, né? Sim, eu mori cinco anos em Barcelona. Como é que é essa disputa? Como ganharam? Primeira coisa, o centro da cidade está vedado para os carros. Às vezes, em Londres, é com a taxa de congestionamento, mas em Barcelona e em outras cidades do interior, o centro é exclusivo para pedestres. E tu achas que isso poderia ser aplicado aqui em Porto Alegre? Deveria ser aplicado, porque os comerciantes iam adorar. Não sabem, não fazem ideia... Seu shopping é céu aberto. Claro. As pessoas não podem mais caminhar, não é mais gostoso caminhar na cidade. É complicado. Sabe uma coisa que eu fiquei chocado quando eu vi pela primeira vez? A quantidade de mulheres com crianças no colo. Sabe por que tem tanta criança no colo? Porque não tem como levar carinho. Sim. E o que a gente está vendo é o contrário, né? As ruas estão sendo abertas no centro, existiam algumas fechadas, agora estão sendo abertas. Tem uma rua ali na frente do mercado público, que não é rua, está sendo feita uma rua ali no lado. Mas o Zé Montauri. Isso, o Zé Montauri. Então, as políticas estão na contramão, né? Está se rodoviarizando a cidade, duplicações em lugares que você poderia simplesmente inverter a própria Edivaldo Pereira Paiva, a Beira Rio. Vai ser quadruplicada, porque ela já é duplicada. Então, vai virar uma freeway. Bom, ninguém nunca respondeu até hoje porque não fazia a inversão do fluxo. Não gasta nada. Ou seja, de manhã só vai para o centro, de manhã só vem. Se é que é esse o problema. Então, essa... Deslocamento para o centro ainda. Deslocamento para o centro. Então, a gente percebe assim, se fala seguidamente em estacionamentos subterrâneos no centro da cidade. O Largo Glênio Pérez, que antes era fechado para estacionar, agora abre para estacionamento. Então, as pessoas têm que se espremer para poder atravessar. E tem muita gente que vai pegar ônibus nos terminais ali do lado. Então, eu estou dizendo assim, exemplos, né? As ciclovias, como a da Ipiranga, vai fazer um vizigue-zague cinco vezes, tudo para não tirar o espaço dos carros na rua. Então, quebrando a fluidez do ciclista. Então, vê como assim a cidade está na lógica. Quantas calçadas você viu alargar nos últimos anos? Nenhuma. Nenhuma? Essa é uma discussão interessante, né? Se a calçada tem que ser o dever do poder público ou do privado. Você não viu os engarrafamentos humanos na Bordes de Medeiros? Porque isso é trânsito. É trânsito. É trânsito de pessoas. Isso que, às vezes, nas periferias, muitas vezes, não tem nem a calçada, né? Que as pessoas são obrigadas a andar na rua. Perfeito. Mas o que o Gonçalo está falando ali, a Bordes de Medeiros, esquina ali, bem na esquina com a Salgado, aquilo ali, tu passa por ali tentando evitar aquele lugar, né? Porque é tanta gente, né? Então, as pessoas espremidas... Mas o que que, então, sim, a gente constata que, claro, é um problema, mas o que que se pode... Porque está havendo um esgotamento, vai haver um esgotamento em breve, né? Olha, tem a internet. Quer dizer, o poder público não precisa viajar, ir para Londres, ir para Jerusalém, ir para Melbourne, para conferir como está sendo feito no mundo. Não precisa gastar tanto, sabe? É simplesmente estudar na internet. As pessoas que são pagas para pensar, têm que estudar. Então, já está sendo feito em muitos lugares do mundo. Estão esperando o quê? Está rindo da nossa cara. O vereador Marcelo Escarabosa tem um projeto aí para aumentar. Falamos do tempo das sinaleiras, né? Perfeito. Não, eu queria te dizer porque, justamente, né? Às vezes a gente fica falando em tese e não concretiza muito, né? O nosso, a gente está tentando concretizar em projetos de lei. Um deles é esse dos 30 segundos. Ou seja, quando o PDS apertar o botão, a sinaleira deverá, no máximo, né? No máximo, abrir em 30 segundos. E quando abrir, pelo menos por 30 segundos para poder atravessar. Coisa que não acontece hoje, né? Você aperta e demora uma eternidade. E para passar, tem que ser correndo. Às vezes, ela abre só ali na frente do Loureiro da Silva, na frente do Edel Trade Center. Você aperta no botão, ela abre e você vai até o meio, né? E o meio já tem o gradil. E o carro já está arrancando. E aí, você tem que esperar de novo abrir a outra parte. Como se alguém, um dia, o destino final da pessoa fosse aquele canteiro ali no meio. Sem falar na política dos gradis, né? Esses dias, com as chuvas que deram, as pessoas de guarda-chuva não conseguem se amontoar naqueles gradis. Se você está com a bicicleta empurrando, nem se fala. Não, e uma pessoa idosa, uma pessoa com carrinho de criança, uma pessoa com deficiência, um cadeirante, claro, dificulta. Não sei, posso te dizer outros projetos concretos, né? Um deles, projeto de lei já protocolado por nós, prevê a possibilidade de, dentro do setor público e também um programa de incentivo para a iniciativa privada, de horários alternados. Ou seja, de forma voluntária, o servidor público, da administração direta e indireta, poderá aderir a esse programa e fazer um horário diferenciado. Porque talvez para ele interessa chegar às 9h30, em vez de 8h30 no trabalho. Sim, é um pouco mais tarde, pegar sempre o trânsito. Então, essa é uma ideia. Empresas já fazem isso, outros órgãos públicos já fazem. Então, outra ideia, o ônibus a pé. Que é a iniciativa dentro das escolas, tem isso já na Inglaterra, se fez, se faz. Um monitor da escola passa, mapeia os estudantes onde moram, as suas residências, ele passa pegando a pé. As pessoas fazem uma espécie de um ônibus, todos de colete e tal, e vão para a escola a pé. Os relatos é que as crianças caminham até 2, 3, 4, 5 quilômetros, chegam fazendo uma... Sedentarismo e obesidade na infância. Colesterol e infantil. São ideias criativas e que às vezes não custam nada. Eu vi isso. Mas basta uma concepção diferente. As criancinhas, a Rafa, pegam uma cordinha. Mas deixa eu pedir licença para vocês, porque hoje, é sexta-feira, a gente fala também sobre acessibilidade aqui no programa. E aproveitando que o tema do programa é hoje sobre pedestres, sobre essa questão da utilização da área pública, a nossa colega aqui do Cidadania, jornalista Mariana Baierle, que todos sabem, ela tem uma deficiência visual, ela tem baixa visão, e ela vai nos contar a sua experiência como pedestre no centro de Porto Alegre. Em um rápido passeio por algumas quadras do centro de Porto Alegre, já foi possível encontrar todo tipo de obstáculo. São calçadas quebradas, pedras soltas, desníveis, fradinhos, boeiros, lixeiras pelo caminho e objetos sobre o piso tátil. Para quem tem algum tipo de deficiência, a ajuda das pessoas pode ser essencial para evitar acidentes. Eu queria ajuda? Sim! Travejar aqui! A circulação de carrinhos de bebê, pessoas com muletas ou cadeiras de rodas também não é simples. Obstáculos aéreos, como orelhões e placas, são uma verdadeira armadilha. Esse trecho de cerca de 50 metros de piso tátil, localizado na rua Andrade Neves, esquina com a avenida Borges de Medeiros, é um dos únicos pontos na capital em que a pessoa com deficiência visual consegue circular com autonomia. Depois disso, é preciso caminhar sozinha. Sozinha e sem ajuda, né? Porque aí termina o piso tátil e a Mariana tem um percentual de visão, ela tem uma baixa visão, né? Mas imagina o cuidado, né? E a pessoa que é completamente cega e as pessoas cadeirantes. E esses, vereador, esses obstáculos de calçada? Então, eu, bom, às vezes assim, a gente tem fotos e quando faz as palestras a gente coloca as imagens, né? Tem coisas absurdas, assim, faixas de segurança que levam até lugar que não tem como passar, né? Às vezes uma rampa de cadeirante, né? Pra cadeirante e uma placa ali, uma rampa. No meio. Então, quem colocou aquela placa ou quem fez a rampa ali, não dá pra entender. Então, a sensibilidade é muito certo. Às vezes essa solução é muito barata. Hoje eu encontrei um amigo cadeirante, ele tá pedindo uma rampa pra pegar o barquinho pra Guaíba. Ah, não tem. Tá, certo. Só vamos fazer agora um brevíssimo intervalo pra gente acompanhar um pouco a programação da TVA e nós já voltamos. Olha só, nós estamos recebendo o mestre em análises políticas públicas pela Universidade de Turim, na Itália. Ele tava contando agora a sua experiência, o vereador de Porto Alegre, Marciales Garbosa, e o integrante do movimento Ativismo, o pedestre, Gonçalo Duran. Estava falando até porque se isso não evitaria, por exemplo, em vez de ter o carro como uma propriedade, simplesmente como utilitário. Quem precisar usa determinado período, mas eu não sei que não. Um carro de aluguel. Então, esse no meu mestrado lá em Turim foi um dos exemplos que não deram certo. Por quê? Porque depois de um período desse programa, então você chegava, fazia o cadastro, pegava o carro aqui e podia largar em outro lugar. E outra pessoa e assim por diante. Mas isso mostrou que muitas pessoas que utilizavam o transporte coletivo começaram a utilizar esse automóvel. Então, tem que melhorar o transporte coletivo. Tem que melhorar, restringir o uso do automóvel em muitos lugares. Agora, melhorar. E a melhoria do transporte coletivo não é tanto o barateamento da passagem, que também precisa ser feito. Mas, Maria, assim, é você saber que horas passa o ônibus. Se você souber que horas passa, pode passar menos, não precisa ter um ônibus a cada 7 minutos. Pode ter a cada 15, 20, mas sabendo o horário, um aplicativo no celular, um número que você liga e te diga, olha, vai passar aí daqui 12 minutos. Pronto. Aí você não vai preparar. E se não passar, sabe como... Claro, mas é isso. Essa é a previsibilidade que vai fazer as pessoas deixarem, porque como a gente falava no intervalo, tem muita gente que usa o automóvel porque é mais barato utilizar o automóvel. Isso é um absurdo, né? A pessoa polui, ocupa um espaço demasiado. Mas isso vai mudar. Isso vai mudar porque nós já passamos o pico do petróleo. Isso vai mudar. Mas para poder ter esses horários, para os trabalhadores poderem cumprir esses horários, o ônibus tem que ter um lugar diferenciado para transitar. Ele não pode ficar preso no mesmo engarrafamento que o resto. Isso é injusto, né? Uma pessoa dentro do seu carro, com ar-condicionado, com som sozinha. Sozinha, com mais lugares vagos. No mesmo condicionamento que uma pessoa no ônibus, lotado, de pé, calor. Então, no mínimo, uma justiça de quem está nessa situação, porque realmente em horários de pico, realmente tem uma lotação maior, que tenha um corredor exclusivo, uma faixa exclusiva, tenha mais fluidez. Eu quero lembrar a frase do Enrique Penalosa, que foi prefeito de Bogotá. Um povo desenvolvido não é aquele que o pobre tem carro, é aquele que o rico vai do transporte público. Então, o nosso transporte público, além disso, Porto Alegre inventou o aeromóvel, vamos nessa. Seja para alguns currículos, alguma coisa que seja importante levantar agora. Até para as pessoas pensarem mais, para a gente se ligar, vocês que entendem tanto disso. Não, a gente não, eu não sei, não somos especialistas. Sim, mas tem uma vivência grande nessa área. Porque a gente começou, de um tempo para cá, o Gonçalo, talvez há mais tempo, a se perguntar sobre as coisas. Então, acho que está em jogo aqui um modelo de cidade diferente. Mais baseado na lógica humana, uma cidade mais humana, mais para as pessoas e menos para a fluidez dos automóveis. Claro que dentro do automóvel tem uma pessoa, mas é uma pessoa que está ocupando um espaço muito maior do que os outros. E já se ouviu até pela questão da convivência, né? Quando você tem uma calçada larga que se transita, você pode ver o vizinho, você pode ver outras pessoas conversar, parar. E entra num carro e sai, não se conversa com ninguém, com a pessoa assim. O carro foi feito para ser um ambiente já separado da cidade. Enquanto que o pedestre, o ciclista tem contato. Mas será que esse sistema vai durar muito tempo? Não sei, é toda questão de vontade política. Também é verdade que o carro é melhor se o resto das opções são abafadas. As opções de transporte público, de calçadas seguras, tudo isso é desprezado. É sucateado, então o carro sempre vai ser melhor. E o que cidadãos podem fazer? O que vocês acham? Olha, eu protocolei ontem, coloquei no Facebook, a petição de uma faixa de segurança na rua Anitta Garibaldi. Olha, o protocolo é este, é o meu protocolo de estimação. Eu convido todas as pessoas a protocolar pelo menos uma vez por mês uma coisa que eles precisam. Uma sinaleira, uma faixa de segurança. Calçadas. Claro, coisas concretas. Porque não só os políticos, os legisladores podem fazer coisas. A cidadania tem que fazer parte. E a nova geração sabe que está empoderada. Sabe que o Brasil é um país que tem muitos recursos e que tem que ser redistribuído. Vereador, temos um minuto, mas calçadas, por exemplo, são de responsabilidade dos proprietários. O poder público teria condições de tomar, o senhor acredita nisso? Cada um responsável por sua calçada, você não consegue uniformizar elas. Elas precisam ser uniformes, precisam ter um piso tátil, uma rampa decente. Então, está na hora de a gente discutir isso também. Claro que isso implica um gasto maior, implica. Um imposto, quem sabe? Um novo imposto, quem sabe? Não, talvez um imposto, mas um expõe, porque não tem por que eu pagar a calçada de um lugar, se a minha está perfeita nas condições que o poder público me exigiu. Mas o importante é a gente abrir a discussão. Se a gente quer uma cidade mais humana e mais agradável, até para a gente, mais segura, talvez seja uma discussão interessante fazer. Fica aberta a discussão, então, se pensar, a questão das calçadas, a questão da mobilidade urbana, os pedestres, os ciclistas que estão se batendo tanto. São nossos parceiros, ciclistas, escritistas, patinadores. Eu convido todos, dia 14 de este mês, setembro, sábado, às 15 horas, na Praça Brigadeiro Sampaio, vamos fazer uma caminhada perceptiva. Vamos conferir como os lugares... Brigadeiro Sampaio, ali perto da usina do gasômetro. Muito perto, muito perto. Aí vamos fazer uma pequena caminhada e vamos conferir como o poder público, que está exigindo dos particulares uma calçada pronta, não está dando. até nos bairros mais nobres, porque o Parcão tem as calçadas mais estrelas. Dia 14 a partir de que horas? Das 13 horas. A partir da uma da tarde no outro? Não, desculpa, 15 horas. A partir das 3 da tarde, dia 14, no outro sábado, então, fica o convite. Vamos discutir as calçadas. Muito obrigada pela presença de vocês aqui, obrigado pela sua companhia. Até lá. Boa noite e um bom fim de semana. Boa noite e um bom fim de semana.